7, 6, 5, 4, we're going for main engine start, we have... Eles estão de volta, e desta vez, muito mais forte. A equipe número 1 de Jatai Goiás volta com tudo, e cheio de novidades. I will see you later, sweetie. Equipe Brinca Pura. Equipe Brinca Pura. A mais pura e sem mistura. Sem sombra de dúvida, a equipe de Sum Automotivo mais organizada de Jatai. Agora basta preparar o seu corpo, e entrar no mundo da equipe Brinca Pura. E agora batendo muito mais forte, com as produções do DJ número 1 de Sum Automotivo. DJ Gilberto, é o bicho. Equipe Brinca Pura. Som Automotivo. A número 1 e ponto final. Brinca da Paz e Pura. Da mais pura mistura de ritmos. Equipe Brinca Pura. Equipe Brinca Pura. Som Automotivo. A número 1 e ponto final. Começa, DJ. Começando a nova produção da equipe Brinca Pura. Com certeza a equipe número 1 de Jatai e Goiás. Com certeza dá mais pura e sem mistura. Eu disse equipe Brinca Pura. E o site mundial de entretenimento. Orgut derruba a cara, destrói namoro e casamento. Então, site mundial. Muito prazer, galera. DJ Gilberto, é o bicho. Agora sim. Esse é pra você que gosta de viajar. Esse é o seu curte, é melhor tu se ligar. Que é maneiro, é responsa. Mas se liga no que eu digo. Tem certos scraps que ferram com os amigos. Scraps coletivo que só fazem propaganda. Muita gente bola, mas de nada adianta. Eu que sou eu também tô nessa situação. Você que tem Orgut, vem cantar nesse revogão. O site mundial de entretenimento. Corpo de derruba a cara, destrói namoro e casamento. Então, site mundial de entretenimento. Favoso derruba a casa. Site mundial de entretenimento. Favoso derruba a cara, destrói namoro e casamento. Então, site mundial de entretenimento. Corpo de derruba a casa. Equipes existem várias, mas com organização e qualidade, é só aqui. Branca Pura. Muita gente tem, muita gente viaja. No trabalho, na Isla House ou simplesmente em casa. Passa o dia inteiro na frente do PC. Lene apagando seus scraps. Pode crer pra você que é mais um Orguteiro de plantão. Vem cantar comigo. Agora é se revogão. O site mundial de entretenimento. Favoso derruba a cara, destrói namoro e casamento. Então, site mundial de entretenimento. Corpo de derruba a casa. Site mundial de entretenimento. Favoso derruba a cara, destrói namoro e casamento. Então, site mundial de entretenimento. Corpo de derruba a casa. Pra ouvir, pra dançar. DJ Gilberto. O DJ que é o bicho. Que feliz. Equipe Branca Pura. Equipe Branca Pura. Som Automotivo. Eu disse Equipe Branca Pura. O som automotivo. Da mais pura e sem mistura. É tão triste que você está deixando. Precisa de acreditar. Mas depois de tudo que é said e feito. Você vai ser o solido. 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 Equipe Branca Pura. A número um e mais organizada de Chataí. A número um e mais organizada de Chataí. A número um e mais organizada de Chataí.- O tipo de persão deio. A número um e mais organizada de Chataí. Que Stefano de Cé ende wille. Às a número um e mais organizada de Chataí-feira. Estou strong enough now Mais uma Que é o bicho Na dança do elevador Ela sobe, ela desce, ela impinha no popô Na dança do elevador Vou pedir para os gatinhos Me atendam por favor Quero ver geral cantando Empolgado e sem caô É que o bagulho tá doido Eu vim aqui representar Vem comigo no refrão A chapa vai esquentar Ela sobe, ela desce, ela impinha no popô Na dança do elevador Ela sobe, ela desce, ela impinha no popô Na dança do elevador É que o baile tá lotado e essa dança já pegou É um saldo, sobe, ela desce, ela impinha no popô Na dança do elevador Ela sobe, ela desce, ela impinha no popô Na dança do elevador E lembrando que esse é o volume 5 Equipe Branca Pura, ação automotivo, batendo forte com você Cheinho de novidades E não esquece não, DJ Gilberto é o bicho Por aqui Na dança do elevador Ela sobe, ela desce, ela impinha no popô Na dança do elevador É pra dançar sem caô Na dança do elevador Equipe Branca Pura, ação automotivo O baile tá lotado e essa dança já pegou É um saldo e sobe, desce lá dentro Na dança do elevador Vem, vem, vem Equipe Branca Pura, ação automotivo Me tornei de novo Em geral já me conhece Sou Claudinha, mas vou lá Deu que mando, eles obedecem Vocês já tão ligado Meu jeito é diferente Rebolo, subi, desce Eu sou lourinha, chapa quente Se não tá preparado Saia do meu caminho Sou igual a um trator Eu vou passando e destruindo E para a concorrência Não olha a travessada O bagulho tá doido A Claudinha tá revoltada Finalizando o papo Eu cheguei a conclusão Quero ver suas gatinhas Descendo com a mão no chão O que? Chão, 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 chão Descendo com a mão no chão Chão, 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 chão Ô calor, ô calor Chão, 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 chão Descendo com a mão no chão Chão, 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 chão São, 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 são Estreme o bumbum dando uma reboladinha E vai descendo com o dedinho na boquinha Agora sobe com a mão na cinturinha Levante o pé, dê uma rodadinha Eu sou o chicão e estou do seu lado Mas eu tô te filmando pra me ser teu namorado Chuchuca treme, treme Chuchuca treme o bumbum Treme, treme, treme Chuchuca treme o bumbum Treme, treme, treme Chuchuca treme Retornei de novo, em geral já me conhece É pra tremer, é pra sacudir Afinal de contas, equipe branca pura, soma automotivo E este é o volume 5 com o DJ Gilberto É o bicho A número 1 e ponto final A equipe mais organizada de Jatair E com certeza, a número 1 Brinca da paz e cura Da mais pura mistura de ritmos Chuchuca treme, treme Chuchuca treme o bumbum Chuchuca treme Equipe branca pura, soma automotivo Branca da paz e pura Da mais pura mistura de ritmos As minas do meu rio, geral ficando louca A onda agora é, tapa na bunda e beijo na boca As minas do meu rio, geral ficando louca A onda agora é, tapa na bunda e beijo na boca Esse é o clima, geral fica louca Da tapa na bunda, que a mina te olha Mandou um sorriso, tu vai se enrola Da tapa na bunda, que a mina se amarra Bordeu o becinho, tu vai e agarra Da tapa na bunda, que a mina te estranha Então mete o pé, se não tu apanha Da tapa na bunda, que a mina te estranha Então mete o pé, se não tu apanha Então vamo lá Equipe branca pura As minas do meu rio, geral ficando louca A onda agora é, tapa na bunda e beijo na boca As minas do meu rio, geral ficando louca A onda agora é, tapa na bunda e beijo na boca Esse é o clima, geral fica louca Da tapa na bunda, que a mina te olha Mandou um sorriso, tu vai se enrola Da tapa na bunda, que a mina se amarra Bordeu o becinho, tu vai e agarra Da tapa na bunda, que a mina te estranha Então mete o pé, se não tu apanha Da tapa na bunda, que a mina te estranha Então mete o pé, se não tu apanha Então vamo lá Você é o Firefly www.djgilberto.com.br O site que é o bicho O site que é o bicho Equipe Branca Pura Som Automotivo Vamos pra oz Abraços a toda a galera da Branca Pura Branca da Paz E Pura Da mais pura mistura de ritmos Eu disse Branca Pura Sua mina só reclama Que tira a sua paz Ela é chata demais Procura a profissional, meu mano Que ela sabe o que faz É uma coisa louca Que caia caia em cima de mim Assim Hoje, durante, durante e depois Até o fim Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Sentada no meu colo A gente zoa Gata que delícia Boa Oi, o bagulho tá sério Sabe esses dias Que tu acorda de ressaca Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de lama E a cachorra tá na cama É o dia Que a urgia tomou conta de mim É, nananã Eu saio com o Cadão O Edgal, o Denis e o Sandro E vão pra onde? Oi, na quatro por quatro A gente zoa Hoje é energético Quanta mulher boa Oi, o bagulho tá sério Vai rolar o lado dele Equipe Branca Pura A número um E mais organizada De chata aí Vai encarar Vai encarar DJ Gilberto E Se liga, se liga, se liga aí DJ Soltar o pancadão Vem junto com o Fabinho Vamo pro rachá de sol Aumenta aí, mané Que o seu som não dá nem pro começo Chegou com esse sonzinho Parou do lado do meu Abri minha potência O seu carro estremeceu Ficou cheio de vergonha Com a cara no chão Só vi geral gritando Ele tá de abelhão Aí foi só zoeira Tomou uma entubada Coloca esse sonzinho Na festinha da sua casa Se liga aí parceiro Meu som não é palhaçada E se bater de frente Vai tomar uma sabugada E vai tomar Vai tomar Vai tomar uma sabugada E vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar uma sabugada E vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar uma sabugada E vai tomar Eu disse Ada, ada Vai tomar uma sabugada 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 Chegou com esse sonzinho, parou do lado do meu Abri minha potência, o seu carro estremeceu Ficou cheio de vergonha, com a cara no chão Só vi geral gritando, ele tá de abelhão Aí foi só zoeira, tomou uma entubada Coloca esse sonzinho na festinha da sua casa Se liga aí parceiro, meu som não é palhaçada E se bater de frente, vai tomar uma sabugada E vai tomar, vai tomar, vai tomar uma sabugada E vai tomar, vai tomar, vai tomar uma sabugada E vai tomar, vai tomar, vai tomar uma sabugada E vai tomar, vai tomar, vai tomar uma sabugada Eu disse Ada, Ada, vai tomar uma sabugada 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 Mané Mané A mais pura e sem mistura Batendo forte com você Brinca da paz e pura A mais pura mistura de ritmos Bota pra cantar Bota pra cantar É pra escura, chá Põe a sua paciente, neguinho Vou te falar E faz biletinho Pra você namorar Põe a sua paciente, neguinho Vou te falar E faz biletinho Pra você namorar Sabe o bondinho, sabe o bondinho Equipe branca pura É pra escura, chá E não esquecendo que você está com o DJ Gilberto, DJ Oficial Branca por aí É pra escura, chá Abraços a toda a galera do Som Automotive É pra escura, chá Esquece, 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 esquece Acorde, sou eu In the mix Quando a cara não se expande, vai saindo de fininho Agora figura a onda, papai O teu bagulho é boi Equipe branca pura É pra escura, chá É pra escura, chá É pra escura, chá É pra escura, chá Quem não tem colírio É pra escura, chá É pra escura, chá Usa óculos escuro Cuidado aí! Eu sou o Sérgio Costa e vim divulgar Uma moda diferente que geral vai gostar O bagulho já tá doido, tá um absurdo Na escuridão do vale funk, geral de óculos escuro Quem não tem corrigo, usa óculos escuro O meu olho tá vermelho de mim Quem não tem corrigo, usa óculos escuro Eu já tô doidão e já tô quebrando tudo Demorou formar meu bonde de óculos escuro O bagulho aqui tá doido, tá um absurdo Na escuridão do vale funk, de óculos escuro Quem não tem corrigo, usa óculos escuro O meu olho tá vermelho de mim Quem não tem corrigo, usa óculos escuro Eu já tô doidão e já tô quebrando tudo Demorou formar meu bonde de óculos escuro Mas é o bonde só de cria que tá abalando Cai pra pista, boladão do sério O meu olho tá doidão e eu bebo e eu punho Isso é problema meu Ninguém paga as minhas cotas Quem sabe sou eu E o baile tá bombando Entendeu aí, né? O geral de óculos escuro Tá escondo, eu olho vermelho Eu sou o Serginho Costa e vim relembrar No estilo Raul, seja aí você vai Vamos lá, Raul! Quem não tem corrigo, usa óculos escuro Meu olho tá vermelho de mim Seu olho tá vermelho, tá de chorar E já tô doidão e já tô quebrando tudo Demorou formar meu bonde de óculos escuro Quem não tem corrigo, usa óculos escuro Quem não tem corrigo, usa óculos escuro Que bebranca, porra! E na 4x4 Tanta mulher E o bagulho tá sério É né? A de vocês é essa, né? Ir pra 4x4 Gastar dinheiro com as mulher E depois volta com o pintinho cheio de ziquezira Que chega em casa e ainda diz que tá duro Com MC Cris É assim ó No clube das mulheres a gente zoa Dinheiro na sanguinha, eu tô rindo à toa Os caras paradinho, ah! Eu tô rindo, eu vou xingar o meu marido No clube das mulheres a gente zoa Dinheiro na sanguinha, eu tô rindo à toa Os caras paradinho, ah! Eu tô rindo, eu vou xingar o meu marido Equipe Branca Pura Sua automativa Smokinixi Smokinixi Com certeza reunimos as melhores! Senta, 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 senta Esse é o volume 5 Equipe Branca Pura Som automotivo E LABEY Elle Miniatura de Cacete E LABEY Elle Miniatura de Cacete Fale quem quiser falar Equipe Branca Pura, som automotivo Fale quem quiser falar Eu não vou bater neurose Seu peru é tão pequeno, eu prefiro sentar no poste Senta, 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 vai Senta, 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 senta Senta, 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 vai Senta, 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 senta Lá vem ele, lá vem ele Lá vem ele, miniatura de cassete 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 HB, HB com a cabeça, chupa com você Vira a refrescância, é oral com elegância Chupando um pirulito que se sente uma criança Chupa, engole e dá uma sopradinha É a onda do HP, é o papis mais alarmidinha HB, HB com o rosto preto, chupa com você HB, HB com o rosto preto, chupa com você HB, HB com o rosto preto, chupa com você HB, HB com o rosto preto, chupa com você Vai sentir a refrescância, é oral com elegância Chupando um pirulito, tu se sente uma criança Chupa, engole e dá uma sopradinha É a onda do HP, é o Drops mais a lambidinha HP, HP, com rosa preta eu chupo você 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 A noite já caiu eu vou zoar com os meus amigos Tá tudo combinado e só vai quem fechar comigo Eu vou dançar a noite inteira, hoje eu vou me acabar PJ, vê se solta o som e bota geral pra dançar E tá dançando, no embalo do meu som E tá dançando, no embalo do meu som E tá dançando, no embalo do meu som E tá dançando, tá dançando Geral tá dançando A noite já caiu eu vou zoar com os meus amigos Tá tudo combinado e só vai quem fechar comigo Eu vou dançar a noite inteira, hoje eu vou me acabar PJ, vê se solta o som e bota geral pra dançar E tá dançando, no embalo do meu som E tá dançando, no embalo do meu som E tá dançando, no embalo do meu som E tá dançando, tá dançando Geral tá dançando Dançando assim, você me deixa louco PJ só tá batido, aquela quer dançar de novo De um jeito sex, atraente, malícia no olhar Requebrando até o chão, ela só quer dançar No embalo do meu som E tá dançando, no embalo do meu som E tá dançando, no embalo do meu som E tá dançando, tá dançando Geral tá dançando e tá dançando No embalo do meu som E tá dançando No embalo do meu som E tá dançando No embalo do meu som E tá dançando, tá dançando Geral tá dançando e tá dançando A mais pura e sem mistura Batendo forte com você Tá dançando Ela só quer, ela só quer, ela só quer, ela só quer dançar Ela só quer, ela só quer, ela só quer dançar DJ solta a batida, que ela está envolvida Ela só quer dançar Tá todo mundo louco, pra ela mexer o corpo Fazer geral papar Ela só quer dançar, só quer se divertir Só sai da pista quando a última pessoa sair E quando o som parar, ela vai se tocar Ela só sai da pista quando capa tudo Ela só quer dançar, só quer se divertir Só sai da pista quando a última pessoa sair E quando o som parar, ela vai se tocar Acesse aí djjumerto.com.br E acabar Segunda, terça e quarta-feira Aumenta o som, arrasta a mesa, cadeira e sofá Que bom chegou a quinta-feira Na espera de sexta-feira pra gente zoar Segunda, terça e quarta-feira Aumenta o som, arrasta a mesa, cadeira e sofá Que bom chegou a quinta-feira Os passinhos que ensaios com ela eu vou dançar Ela está envolvida DJ solta a batida, ela está envolvida Ela só quer dançar Tá todo mundo louco pra ela mexer o corpo Fazer geral, papá Ela só quer dançar Ela só quer dançar, só quer se divertir Só sai da pista quando a última pessoa sair E quando o som parar, ela vai se tocar Perdeu noção do tempo que o file ia acabar Segunda, terça e quarta-feira Segunda, terça e quarta-feira Aumenta o som, arrasta a mesa, cadeira e sofá Que bom chegou a quinta-feira Os passinhos que ensaios com ela eu vou dançar Ela está envolvida DJ solta a batida, ela está envolvida Ela só quer dançar Tá todo mundo louco pra ela mexer o corpo Fazer geral, papá Ela só quer dançar Só sai da pista quando a última pessoa sair E quando o som parar, ela vai se tocar Perdeu noção do tempo que o file ia acabar Ela só quer dançar, só quer se divertir Só sai da pista quando a última pessoa sair E quando o som parar, ela vai se tocar Perdeu noção do tempo que o file ia acabar Segunda, terça e quarta-feira Aumenta o som, arrasta a mesa, cadeira e sofá Que bom chegou a quinta-feira Que bom chegou a quinta-feira Ela só quer dançar 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 Batendo forte com você Essa é pro amigo que tá apaixonado Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos mesmo Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se sou seu amigo não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá mais Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Se sou seu amigo não dá mais 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 Equipe Branca Pura Número 5 Equipe Branca Pura Número 5 Música Nesse mar de gente, bailarina contente Perna alçada, barriga de tanquinha Quebra minutinho, vai, quebra minutinho É carabina, tudo meu coração Fiquei camadinho, camadinho, camadinho Namoradeira, vem fazer zoeira Vem fazer besteira que eu tô querendo você Namoradeira, vem fazer zoeira Vem fazer besteira com o moleque mais sujeira Bota o tambor da toca Geral nem bala, esse batuque é funk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente, bailarina contente Bota o tambor da toca Geral nem bala, esse batuque é funk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente, bailarina contente Bota o tambor Bota o tambor Bota o tambor Vai Lola Perna alçada, barriga de tanquinha Quebra miudinho, vai, quebra miudinho É carabina dentro do meu coração Fiquei camadinho, camadinho, camadinho Namoradeira, vem fazer zoeira Vem fazer besteira que eu tô querendo você Namoradeira, vem fazer zoeira Vem fazer besteira com o moleque mais sujeira Bota o tambor pra tocar Geral, nem bala, esse batuque é funk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente, bailar e tá contente Bota o tambor pra tocar Geral, nem bala, esse batuque é funk Ela só quer saber de dançar Nesse mar de gente, bailar e tá contente Bota o tambor, bota o tambor 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 Vai, bota o tambor DJ que é o bicho É o bicho Quero essa menina, ela é minha amada Linda como estrela de TV Mais uma pra bater forte e colocado aí Mas está bolada, e agora o que é que eu vou fazer? Quero essa menina Equipe Branca Pura, som automotivo com você A nova produção Ela me fascina E agora sobre os comandos do DJ Gilberto é o bicho Bem melhor Tudo falsidade, nada era verdade Perdi muito tempo com você Só brincou comigo, tá arrependido Só que eu não quero mais sofrer Já tô decidida, sai da minha vida É melhor cantar e esquecer Agora já é tarde, foi sua metade Você acabou de me perder Tudo que eu mais quero é só te namorar Mas você não quer acreditar Já tentei de tudo pra te ver feliz Ouviu do meu coração te diz Quero essa menina Quero essa menina, ela é minha amada Linda como estrela de TV Ela me fascina Ela me fascina Mas está bolada E agora o que é que eu vou fazer? Quero essa menina Quero essa menina Equipe Branca Pura Number 5 Quero essa menina Quero essa menina Quero essa menina Ela é minha amada Linda como estrela de TV Ela me fascina Mas está bolada E agora o que é que eu vou fazer? Quero essa menina Ela é minha amada Linda como estrela de TV Ela me fascina Mas está bolada E agora o que é que eu vou fazer? Tudo falsidade Nada era verdade Perdi muito tempo com você Só brincou comigo Tá arrependido Só que eu não quero mais sofrer Já tô decidida Sai da minha vida É melhor tentar me esquecer Agora já é tarde Foi sua metade Você acabou de me perder Tudo que eu mais quero É só te namorar Mas você não quer acreditar Já tentei de tudo Pra te ver feliz Ouviu o que o meu coração te diz Quero essa menina Ela é minha amada Linda como estrela de TV Ela me fascina Mas está bolada E agora o que é que eu vou fazer? Quero essa menina Ela é minha amada Linda como estrela de TV Ela me fascina Mas está bolada E agora o que é que eu vou fazer? Essa música aqui É a música nova aí, tá ligado? Vamos ver se a galera vai voltar O natural do Rio é o batidão Pra playmões aqui os manos do Befe nya E aí Quero ouvir Vamos lá Diretoria tá de tela, mas esse é o fã de do Rio de Janeiro O lema é pra justiça, a liberdade, 100% Outra idade, cê não olha, cê tá, ô E tá tênis que eu tô vivendo, tô levando o talento Para a vida melhorar O clima aqui está difícil, se liga, meu amigo Vou continuar Eu peço a Deus para que olhe por mais Equipe branca, bula Já perdi vários amigos, mas não calaram a minha voz Fala que é nóis, é Sou guerreiro, sou sempre, não a time do Pai Favela é só pra corretos, não somos pães de canada Sou guerreiro, sou sempre, não a time do Pai Favela é só pra corretos, não somos pães de canada O natural do Rio é o partidão Mas tem coisa que os manos do morrer Fanteira é nóis com muita disciplina www.com.br Fala que é o natural do Rio é o partidão Mas tem coisa que os manos do morrer Fanteira é nóis com muita disciplina www.com.br Filha Quero ouvir, vamo lá Diretoria, tá de bela Mas esse é o funk do Rio de Janeiro O letra é pra justiça Liberdade, sempre certo Humildade, sem neurônio, sem caro Vida de MC que eu tô vivendo Boletando, tô talento Para a vida melhorar O clima aqui tá difícil Se liga, meu amigo Vou continuar Eu peço a Deus para que olhe por nós Já perdi para os amigos Mas não calaram a minha voz Fala que é nóis Sou guerreiro, sou sangue Não a time do palco Pavela é só pra correr Não somos fã de canada Sou guerreiro, sou sangue Não a time do palco Pavela é só pra correr Não somos fã de canada O nato é o do Rio de Janeiro Eu peço a Deus para o estômago Pandeira, nós com muita disciplina W, 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 ponto contra a vida Ae, Zé, na hora de rapaziada Quem gostou, bate palma Cadê o grito da mulherada? Equipe Branca Pura Número 5 Vamos dar aquela relaxada agora Equipe Branca Pura Som Automotivo com vocês A mais organizada E a número 1 Equipe Branca Pura Número 5 Ao som de Madonna Frozen A festa continua No comando das mixagens por aqui DJ Gilberto A galera já conhece E já sabe qual é A gente já conhece O que? 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 Love changes, changes everything Love makes you fly and break your wings I'll break your wings Love changes, changes everything Love meets the rules from fools to kings Love changes, love changes Love changes, everything Équipe Branca Pura Branca da paz e pura Dá mais pura mistura de ritmos Branca da paz e pura Dá mais pura mistura de ritmos O ritmo continua forte There's nothing I can do about it The way you look at me The way you touch me The fire is the fire That is so easy And that is so easy Because I'm many times I think you want to smoke That is so close I'm always sketches From a clear and simple You can do that You can't do it But I don't be so easy You have to find me How say I keep it The way you see The fire is the fire The fire is the fire E aí 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 Segue a festa então! Infelizmente finalzinho do CD Próximos irão vir Abraços a toda a família da equipe Branca Pura A número 1 Informações com o DJ Gilberto, a galera já sabe Prestadora 65 995-16089 Fiquem todos com Deus e até a próxima! É pra dançar, é pra ser feliz, é pra se divertir A saideira aí pra ficar legal, valeu? Abraços então galera, valeu, 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 valeu! Equipe Branca Pura Número 5 E de Gilberto É o peixe Opa, a fraga é aquela mina, mó periguete, velho! É espírito, se liga nessa ideia aqui então! Quando ela me vê, ela mexe Piripipiripiripiripiripiriguete Rebola devagar, depois desce Piripipiripiripiripiriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripipiripiripiripiriguete Rebola devagar, depois desce Piripipiripiripiripiriguete Ganha quantesia, foge se a sua carteira tiver vazia Vai na micareta, vai no pop rock Festa de axé, ela só anda de top Ela usa brilho, piscina o umbigo Quando toca reggaeton, quer ficar comigo Quando ela me vê, ela mexe Piripipiripiripiripiripiriguete Rebola devagar, depois desce Piripipiripiripiripiriguete Foto de espelho na exibição Ela curte funk quando chega o verão No inverno essa mina nunca sente frio Desfila pela night com um short curtinho Um 5-7 de marido Ela gosta é de cara comprometido Não tem carro, anda de carona Ela anda sexy, toda água é petona Ela não é amante, não é prostituta Ela é fiel, ela é substituta Quando ela me vê, ela mexe Piripipiripiripiripiripiriguete Rebola devagar, depois desce Piripipiripiripiripiriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripipiripiripiripiriguete Rebola devagar, depois desce Piripipiripiripiripiriguete É governador, lá em Salvador Rio de Janeiro, Santos e Belô Todo mundo já conhece Sabe o que acontece Quando vê a gente, ela se oferece Mexe o seu corpo como se fosse uma mola Dedinho na boquinha, ela olha e rebola Chama atenção, vem na sedução Essa noite vai ser quente Eu vou dar pressão Quando ela me vê, ela mexe Piripipiripiripiripiripiripiriguete Rebola devagar, depois desce Piripipiripiripiripiripiriguete Papo, Heitor, Speed, Los Pioneiros, Senhores Quando ela me vê, ela mexe Piripipiripiripiripiripiripiriguete Rebola devagar, depois desce Piripipiripiripiripiriguete Quando ela me vê, ela mexe Piripipiripiripiripiripiriguete Rebola devagar, depois desce Piripipiripiripiripiripiriguete Tchau, tchau.